Um grave acidente envolvendo um motociclista e um carro de passeio ocorreu na BR-364, entre os municípios de Presidente Médici e Cacual. De acordo com relatos, o acidente aconteceu quando um veículo de passeio que saía de um estabelecimento e entrava na pista foi atingido violentamente na traseira pela motocicleta. O impacto da colisão foi intenso, deixando o motociclista em estado gravíssimo, com múltiplos ferimentos. A equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o SAMU, foi acionada e rapidamente compareceu ao local para prestar os primeiros socorros à vítima. Ela foi encaminhada a um hospital da região. Um amigo do motociclista que estava no local do acidente o identificou como um residente do município de Presidente Médici. No entanto, a sua identidade não foi oficialmente divulgada. A polícia militar compareceu rapidamente à cena do acidente para controlar o trânsito, que ficou parcialmente interrompido, gerando lentidão na rodovia. A equipe aguardou a chegada da Polícia Rodoviária Federal, que registrou a ocorrência e, posteriormente, liberou a via.